Música 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 Olha só, ele vai tocar o picar lá Esse cara manja Gol Esse cara manja Você viu? Nossa pai, achei muito maneiro Eu quero ser jogador de futebol Como que você faz pra ser jogador de futebol? Ah, Juliana, olha, além de você Ser bom, né, você tem que ser bom nisso, você também Tem que treinar todo dia, pô pai, eu vou treinar Todo dia agora, eu quero ser o melhor jogador de futebol Do mundo, é muito legal, eu adorei É mesmo muito legal, ele ganha muito bem Bom, eu acho que Você vai ter que treinar dia, de noite E claro O teu talento, mas eu acho que você gosta já, né Quem sabe você não vira bom Pai, eu vou ser o profissional, vou ser o melhor Vai ser Juliana Silva O melhor jogador de futebol Que bom que você tá motivado, eu acho legal Se você quiser, o papai ajuda você depois Nossa, o que foi, filho? Mãe, eu vou jogar muito futebol Eu vou ser o melhor jogador de futebol do mundo Eu posso jogar agora? Posso jogar bola agora? Lá fora? Vou jogar 24 horas por dia Ah, claro, Juliana, mas Agora tá muita noite pra você jogar lá fora, né, filho? Quem sabe amanhã, eu te acordo bem cedo Tá bom, tá bom Ah, nossa, tô muito empolgado, cara É muito legal Ah, eu vou ser o melhor jogador de futebol do mundo Vou ganhar a Copa do Mundo Ah, nossa Amanhã eu vou acordar bem cedo e vou jogar Filho Filho, você pediu pra te acordar um pouco mais cedo? Ah, é mesmo, mãe Obrigada Eu vou levantar Nossa, não vai nem reclamar? Que quer dormir um pouco mais? Não, eu preciso acordar e treinar E eu vou treinar lá na escolinha Já tô levando a minha bola Hum, eu tô gostando de ver que você tá empolgado com isso, hein Espero que você treine mesmo Tá, vou treinar muito, mãe Já tomei até o café da manhã Bom, se ninguém quiser jogar comigo, vou jogar sozinho Olá, Juliana Oi, Pro, tudo bem? Você chegou cedo hoje Chegou mais cedo É Ô, Pro, posso ficar jogando bola lá fora? Eu trouxe até a minha bola de futebol Por favor, por favor, por favor Claro que pode Desde que não esteja chovendo, vocês podem brincar lá fora Oba Ei, vocês querem jogar futebol comigo? Ah, não A gente não gosta muito de futebol Não é muito a nossa praia Ah, por favor, por favor Ah, não, Juliana Vamos brincar de outra coisa Olha, eu queria brincar de subir na árvore Alguma coisa assim É, Juliana A gente é menina Não gosta muito de futebol Ah, então eu vou brincar sozinho Eu preciso treinar Ah, eu preciso mudar de melhores amigos também Vocês são muito chatas Vão gostar de futebol Vão gostar de quê? Hum, chata, 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 chata Ah, então tá bom Eu vou jogar aqui contra a parede mesmo Vou brincar de chute a gol Chute a gol Ai, tá bom, Juliana Ah, eu queria tanto pegar aquela maçã Você viu que tá cheio de maçã na árvore aqui fora? Ai, eu vi Cuidado pra não quebrar nada, Juliana Não, vou quebrar nada Uh, olha, foi bom Ali, olha a maçã que eu te falei Tá cheia a árvore Ai, que delícia Eu queria pegar também Aquela de trás tá verde Mas essa aqui já tá ficando boa Essa da frente É verdade Como que a gente faz pra pegar? Hum, tá muito alto A gente não vai conseguir É, eu posso ajudar vocês Eu consigo Tem certeza que não querem ajuda? Ah, como que você vai fazer, Juliana? Eu quero sim Eu tô bom afim de pegar aquela maçã Ó, eu tenho uma ideia Dá uma licencinha Eu vou chutar a bola lá em cima E ela vai cair Vocês vão ver Ah, duvido que você consegue chutar a bola também Ah, vocês acham que futebol só serve pra fazer gol? Futebol pode fazer muita coisa Inclusive pegar essa sua maçã aí Hum, então tá Eu quero ver se você joga futebol tão bem Que vai conseguir acertar a bola lá na maçã Pois é, a gente te desafia Agora a chutar a bola e conseguir pegar a maçã Então prestem atenção, hein Aí vai o mestre, Juliana Presta atenção, presta atenção Rufem os tambores Tadã Uou Haha, não falei que ia acertar Olha lá É mesmo, a maçã caiu Você conseguiu Oh Você acertou o vidro, Juliana Ai, meu Deus Quebrou o vidro, quebrou? Não Não quebrou Ah, porque se quebrasse também Eu ia colocar o cupo em vocês Falar que foi vocês que chutaram E queriam pegar a maçã Ah, Juliana Claro que não Foi você que chutou Ah, eu tô com muita sorte Que não quebrou o vidro Eu tô com muita sorte 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 Eu tô com muita sorte